Salve minha rapaziada, beleza? Um assunto importante aí pra falar pra vocês, fechou? Vou falar hoje sobre o X2 Mundial aí que anda atrasando, que a gente anda tendo bastante reuniões, bastante polêmica aí também, beleza? X1 Mundial, rapaziada, foi absurdamente top, tá ligado? E aí a gente falou assim, não, vamos ter que fazer o 2x2 ou o 4x4, né? Beleza, a gente fez o 2x2 agora, teve o primeiro dia, rolou uns problemas lá, né? De querer refazer o jogo, de várias coisas, entendeu? A gente fez as reuniões, aí beleza, show de bola, fizemos as reuniões aí pra melhorar a situação, né? E, mano, às vezes eu ligava, vou falar agora do Zelica, né? Às vezes eu ligava pro Zelica e falava, Zelica, vamos fazer isso, isso e isso, beleza? E aí, não, tranquilo, aí, pô, o cara conversar comigo e depois chegar na live e falar outra coisa, achando que eu não vou ver, é sacanagem, tá ligado? Vou dar um exemplo, eu liguei pro Zelica e falei, Zelica, a gente vai dividir a premiação, a gente vai, eu vou pagar metade da premiação, a gente vai dividir metade do black box, todos os gastos do 2x2, a gente vai dividir, eu vou pagar metade, beleza? Ele falou, não, beleza, show de bola. Abriu uma live meia hora depois, falando que o campeonato é dele, que ele que tá pagando, que eu não dei nada, que as regras é dele, a regra da Latam. E, mano, eu, Luizão, eu não culpo a Latam, os jogadores e nem o público, entendeu? Porque isso foi um erro do Zelica, entendeu? Foi um erro da parte do Zelica fazer isso. Ele não teve palavra, entendeu? Ele, pra mim, ele iludiu o público dele contando mentiras, entendeu? Porque eu cheguei pra ele, eu tenho print dessa conversa, eu vou até perguntar depois se eu posso postar essa conversa pro meu advogado. Eu tenho print, eu perguntando, eu mandei uma clipada dele falando mal de mim e falando que eu não tinha dado dinheiro pro campeonato. E aí, ele virou e falou, isso é hype aqui na Latam, Luizão, isso aqui é hype, a gente tem que gerar polêmica, a gente tem que fazer isso. Eu falei, Zelica, isso não é hype, isso não é polêmica, irmão, entendeu? Isso não é hype, irmão. Você tá sujando o meu nome, você tá querendo arrumar briga comigo. A briga é maneira quando é de jogo pra jogo, jogador pra jogador, dentro do jogo. A partir do momento que sai pra fora do jogo, isso já deixa de virar polêmica. Isso aí, mano, não é coisa de amigo, não é coisa de se fazer, ainda mais que a gente é dono do campeonato, entendeu? Só que ele, mano, bate na tecla que ele fala que ele é o dono do campeonato, ele que manda, ele que vai fazer tudo. E outra, ponto dois, ele queria refazer a sala do Tuzinho Luca, que o Aquiles não jogou. Nada contra o Aquiles, rapaziada. Até porque o Aquiles foi um dos caras que a gente abraçou aqui no Brasil, entendeu? Foi um dos caras aí, mano, que a gente mais acolheu aqui no Brasil, jogava na minha live tudo, nada contra ele, entendeu? Mas refazer o jogo do Tuzinho Luca é impossível. Então, esses são um dos motivos que eu não vou continuar o X2 Mundial, entendeu? Também tem outro motivo que, supostamente, ele ou o público, eu não sei quem é, alguém está falando que o Brasil usa hack, entendeu? Mesmo tendo o anti-cheat do Black Box, ele ainda continua batendo a tecla, falando da ferramenta, falando do Black Box, falando que talvez o Brasil está com programas, ele chegou na reunião pedindo que o jogador reinstalasse o emulador, instalasse o Free Fire da Play Store e jogasse gravando e com Black Box, entendeu? E aí a última conversa nossa foi isso. Para continuar o campeonato, eu teria que aceitar as regras dele, entendeu? Eu não poderia deixar o League Ops criar a sala, que é o pessoal que dita as regras lá, né? Ele iria falar, tipo assim, eu quero resetar a sala, entendeu? Ele ia falar, tá ligado? Porque diz ele que o campeonato é dele e as regras são dele. Só que a parada era para ser uma parada top de linha, tá ligado? Tipo, la Copa, Liga das Américas, entendeu? Infelizmente, o ego do cara fez acontecer isso, entendeu, rapaziada? Mentiu para o público dele, mentiu para a Latam, mentiu para os jogadores. E eu queria falar uma coisa para o pessoal da Latam, beleza? Como eu prometi, metade da premiação de 5 mil dólares, eu vou pegar essa metade da premiação, mesmo os jogadores não tendo jogado, beleza? Eu vou mandar para todos os jogadores que participaram aí da seletiva, da faixa de grupos, beleza? Então, mano, o problema não é dinheiro, o problema não é campeonato, o problema, sim, é a pessoa que chega para o público e fala uma coisa, é mentindo, sendo que não foi aquilo que foi combinado, entendeu? Eu chego para ele, falo uma coisa, ele chega para o público dele e fala outra. Então, mano, eu não gostei dessa atitude dele, e é por isso que eu estou encerrando o X2 Mundial. Só que é o seguinte, rapaziada, vou continuar sim com o 2X2, beleza? Só que eu vou fazer só com brasileiro. Então, aguardem novidades aí, beleza? E, cara, se eu tiver que falar mais alguma coisa aí depois, eu vou falar também, fechou? Então é nóis, tamo junto. E aí E aí